A ALVA, Associação Viola Maratina, estabeleceu a ligação entre o State Talk, Instituto de Imersão Cultural, e a União de Freguesias da Boadela Sanche e Várzea, a fim de concretizar a realização de um sarau em Aguadela. Este ciclo de saraus amaratinos, uma criação State Talk. A ALVA, Associação e Várzea Assim, no próximo sábado 18 de maio, pelas 20h45, tendo por animação o Propagode Música Tradicional, o Grupo Teatro Várzea Mini Teatro, a Deirinha e o Turista, e a AVA, Associação Viola Maratina, com Sons da Viola, a acompanhar a prova de hidromel, Realiza-se um plenário temático sobre interesses da região, em que participam União de Freguesias da Boadela Sanche e Várzea, State Talk, Instituto de Imersão Cultural, Centro de Estudos Amarantinos, em Veste Amarante e Patonete, e Associação Apimarão. Comparençam, usufruam, e participem, tragam as vossas histórias. Venho convidá-los para estarem presentes no ciclo de Seraus Amarantinos, State Talk, que se vai realizar aqui nesta freguesia da Boadela, que está integrada na União de Freguesias da Boadela Sanche e Várzea, para estarem a ouvir as histórias antigas desta terra, e contar as suas histórias, para que todos que não conhecem venham apreciar e ficarem a saber o antigo desta terra, que tinha muito valor. Às 20h45 terão concerto introdutório para o pagode, e peça de teatro a virinha e o turista. Às 21h45 o plenário na Junta da Freguesia da Boadela Sanche e Várzea, prova de vidro ao mel, todos devem vir aqui e continuem a ter bem gostos. Apoio 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 Apoio